Dia 27 de agosto, comemoramos o Dia da Psicóloga. E durante o mês de agosto, comemorando o Mês da Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia vão desenvolver uma série de atividades que você poderá conhecê-las pelo site do Conselho Federal. Nós, do Conselho Federal, vamos desenvolver duas ações. A primeira delas é uma homenagem a psicólogos e psicólogas que tiveram contribuições relevantes para a psicologia no Brasil. Nós chamaremos essa ação de Psicologia 56 anos, reconhecendo histórias, valorizando trajetórias. Uma outra ação é o lançamento do nosso Tuibon para o Mês da Psicologia, que terá como mote a psicologia muda a nossa história. Nós estamos sempre pensando numa psicologia ética, feita com compromisso social e com qualidade. para o desenvolvimento de uma psicologia no Brasil.